E aí, Nero! Caiu a internet reconectou aqui, essa bosta? Tá de boa, tá de boa. Voltamos a ativo, voltamos a ativo. Vamos lá, build brilho, qual que é o build brilho? Ah, esqueci de colocar meu milho divino, velho. Nada a ver. E aí, Niquisito? Seja bem-vindo, Niquisito. Ó, a gente vai aqui. Um cano mesmo? Só que meu cano não upa ataque, né? E vamos ver do que que ele tá aqui. Um, miro de Hawking. E isso, hein? Vamos esconder aqui, o nosso moço. Que boa. Caiu, Ryo! Mas já estamos de volta. Ah, beleza. Vamos ver se ele vai esconder a Fênix ou não, né? Aí, levei lá, tá com um espetaquinho que eu ainda ia vencer a luta anterior, velho, mas... Ripe ela, né? Vamos parar de atacar? Vamos! Beleza, sobreviveu ali uma vida ainda. Vamos continuar aqui ainda. Agora, vamos ver quem que a gente vai tentar eliminar aqui. Ó, o Deuro Lenta também. Ah, foi na Atena, né, velho? E na Atena é o Cúmulo do Ridículo. Ixi, não, quando a Atena não é com cinco, né? Ó, deu até pra dar um rebento aqui, ó. Deu até pra dar um rebento. Olha, olha essa... Gente, olha o que que eu fiz, velho. Só que o meu carinha ali vai perecer, né? Felizmente, o meu progitch vai perecer. O problema é que ele vai conseguir dar ataque em área também, né? Será que ele vai conseguir eliminar a galera? Nossa, ele eliminou todo mundo ainda, Milo. Ainda jogou mais uma vez, velho? Nossa senhora. O cara tem 500 ataques. E o meu carinha aqui, coitado? Ah, vai dar boa, né? Pelo menos deu boa. No final tudo dá certo, gente. É só confiar que no final tudo dá certo. O cara tá dormindo ali, ó. Pronto. Vai ver se eu tancar isso tudo aí, filho. Começa a banir Milo Divino, né? O Renato não arrebenta assim não, arrebenta? Deixa ele marcar alguém que tem duplo turno, que é tipo o time inteiro. Aí você perde. Ainda mais com o Junior, né? Ô, Hiro, mas você tá sabendo de alguma coisa ou você só tá especulando? Dá o reparo do Iori. Tirei três frags no tesouro do GM? Como assim três frags? Frags de quem? Imagina se são 300% de dano verdadeiro e o cara fica com os raios quando ataca seus aliados. Cara, 300% não é suficiente pra dar uma kill, né? Esse é o problema. Ô, Lauzinho. Caiu, mas estamos de volta. Estamos de volta. Para dar aquela do mitado agora, ó. Time de Saga Maligno. Time custo zero de Saga Maligno. O que a gente faz? Vamos nesse filme aqui, ó. Caiu, ô, Lauzinho. A internet aqui, ela... Caiu e... Tive que aguardar ela reiniciar, né? De novo, não. Só foi uma vez, só. Só colocar outra gameplay aqui, que a gente vai upar ela pro YouTube. Nós vamos ver se ele vai vir de Saga Maligno ou não, né? Beleza, veio de Hypnus. Quebrando as pernas do Hypnus. Vamos ver quem que ele colocou aqui. Ah, ele deu perdido. Ó, não tá 5, hein? Não está 5, hein, cara? Perdeu um selo, perdeu um selo. Não quis gastar mais 10 livros. Ok. Então a gente vai congelar aqui o... Vamos ativar aqui. E a gente vai silenciar o Hypnus. Olha só. Preveja o meu jogado. Na próxima rodada, a gente vai tentar... Com o ataque em área do contador, apareceu o Hypnus, né? Ó, apareceu o Hypnus, apareceu o meu. Poxa, aí já ficou possuído, cara. Que loucura, hein? Corre a resposta aí, ó. Vamos ver se o Hypnus está aqui e começou, velho, essas rocas. Ó! O que? O que? O que? E todo mundo fala que não. É só pra jogar de rock? Não sei o que esse galera está jogando de rock aqui, ó. Eu achava que era só eu que jogava de rock. Ó, o Milho já está quase perecendo. Beleza, o Milho só tem que aparecer aqui, né? Não, melhor ainda que o Milho vira lenda, né? É, só lamenta agora, é só tu... Cara, você vai ter que resistir dois, cara, né? É isso aí, ó. Vamos ver aí como é que vai ter o resultado aqui, hein? Problema aqui que eu vou tomar outro ataque do... Isso, melhor ainda, que é menos dano pro... Pro Rado. Nossa, mas o interior aqui também faz demais, hein? Para de atacar, demônio. Vamos lá, duplo Rado agora. Ó, já virou lenda. Beleza, agora a Frodite vai imitar, né? Ah, para de atacar ele, velho. Ó, que bosta. Nossa, a Atena agora vai ficar eliminando um por um, é isso mesmo? Nossa, aí o cara não vai desistir não, velho. A gente completa e tem que subir de rank aqui, né? Eu também tô achando, viu? Felipe, acho que fui eu aí o culpado de todo mundo usar a roca, viu? Será que o cara tá pensando que a Atena vai eliminar todo mundo, velho? Miseira e corte. Será que ele vai querer acumular... Vai dar a corrente do Shun sem stack, né? Só vai aumentar o dano do Rado, né? Não tomo o dano do Rado aí, ó, tudo de cara. E eu, hein? Ó, o cadarinho até chegou aí, ó, na hora de a gente imitar aqui, ó. E aí Obrigado por assistir.